Na valente terra nordestina Virgulino Ferreira da Silva é um dos maiores símbolos do Nordeste brasileiro. Líder do movimento cangaceiro, essa figura é essencialmente polêmica desde sua época, sendo um bandido inescrupuloso para uns e um justiceiro heroico para outros. Nascido na cidade pernambucana de Serra Talhada, Lampião morreu numa emboscada policial na Gruta dos Angicos em Sergipe, em 1938. Considerado governador do sertão, com certa arrogância e egocentrismo, Lampião costumava dizer que o seu sonho era ser governador de um novo estado sertanejo alternativo, formado pelas regiões que tinham mais influência, como porções dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Lampião era um homem profundamente religioso e supersticioso, sendo praticante do catolicismo clássico sertanejo, relacionado às forças da natureza. Respeitava inevitavelmente os padres, principalmente o padre Cícero, que considerava seu padroeiro. Todo meio-dia parava para rezar e praticava jejum na sexta-feira. No centro de sua fé, estava a proposição de que seu corpo estava fechado contra o mal. Com o aumento da frequência de mulheres nos bandos do cangaço, o número de partos também cresceu. Como não havia médicos pontificados, o próprio Lampião aprendeu e realizava os procedimentos, usando as técnicas que conhecia da época em que cuidava do gado bovino. Porém, tudo isso ocorria em condições bastante salubres e com tratamento pouco delicado. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha em 1932, de nome Expedita. Como de costume no cangaço, foi necessário decidir o destino da criança e como não se queria que a menina crescesse na bandidagem, ela foi entregue a um aliado do rei do cangaço, para que ela tivesse como tutor o tio João Ferreira. Isso tudo ocorreu no sigilo e o caso foi tratado como uma espécie de segredo de Estado. Em uma reportagem do jornal O Ceará, em 1926, um repórter descreve o rei do cangaço em sua passagem por Juazeiro do Norte. Segundo o relato, Lampião era magro e de pele escura, com cabelos fartos e pretos, chapéu de feltro e sem enfeites e alpargatas de couro, do tipo vaqueiro. Usava um lenço verde no pescoço, com um anel segurando. Além desse, mais seis anéis pelas mãos, com pedras preciosas, além de um rifle, uma pistola e um punhal. Era muito comum no cangaço noites de bebedeiras e diversão. Porém, Lampião não era muito afeto ao consumo de álcool, apesar de gostar particularmente do conhaque. Mesmo assim, não bebia muito. Apesar de não ter a melhor leitura do mundo, Lampião gostava de parar para realizar leituras, principalmente jornais que pegava rumando entre cidades. Seu maior gosto era ler reportagens feitas sobre ele mesmo nos periódicos, além de revistas que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro. Costumava levar horas lendo ou ouvindo o que alguém lia para ele. Numa situação em que os bandos eram uma raridade, Lampião usava perfumes de boa qualidade e em grandes quantidades. Gostava de roubar perfumes caros e importados, que juntava com o cheiro de suor e da brilhantina usada no cabelo, criando uma mistura de cheiro única e que virou uma marca do cangaço. Há relatos de banhos de perfume generalizados, que chegavam até nos animais de tração para melhorar o cheiro do bando. Para muitas volantes e policiais, Lampião genuinamente possuía superpoderes, pois era inconcebível a forma como ele conseguia fugir e deixar nenhum rastro de sua presença. Porém, o segredo do rei do cangaço era a estratégia, pois ele comandava o bando em ações geniais, em que apagava todas as evidências de sua presença, como apagamento de pegadas e até andar de trás para frente, para confundir os perseguidores. Um motivo de discussões até hoje é a fonte de munição, que era usada sem muita economia, do bando de Lampião. Para nunca perder a origem das balas, o cangaceiro nunca permitiu que ela fosse descoberta. Porém, é possível afirmar que essa origem tem base nas ligações que Lampião tinha com os poderosos do sertão e do agreste. Associado com fazendeiros, políticos, coronéis e comerciantes, torna-se intuitivo pensar que esses contatos lhe forneciam munição. Lampião 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 Legenda por Sônia Ruberti